Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu não ia gravar, mas agora não deu vontade de gravar. Eu tenho aqui um quilo e meio mais ou menos de coxa sobre coxa, eu temperei ela com alho, sal, um pouquinho de vinagre, alicrinho, um pouquinho de orégano e uma colherzinha de pápica doce. Aí eu peguei e dourei meia cebola média, deixei ela dourar bem douradinha, duas colheres de óleo, e aqui ele está refogando, tá? Conforme ele for refogando, ficando bonitinho, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Eu vou fazer esse frango com quiabo, tá? Aí aqui eu tenho uma bandejinha daquela pequenininha de quiabo, tá? Bem lavadinho, deixei uns 15 minutinhos de molho na água com vinagre para tirar a baba, porque eu não gosto da baba, quem gosta de baba não precisa, mas deixei 15 minutinhos de molho na água. Agora ele está aqui escorrendo, quando eu for colocar lá no frango, eu volto mostrando para vocês, tá? Vou fazer um arrozinho também para estar acompanhando esse franguinho, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta. Bom pessoal, está bem refogadinho, tá? Gente, vocês vão ver que eu não falei sobre o sal. Como eu sempre falo, o sal fica a gosto de cada um, tá? Agora que está bem refogadinho, vou estar jogando aqui o quiabo, tá? Uma misturadinha aqui, já volto que eu estou com a mão só, tá? Pera aí. Ó, coloquei o quiabo, tá? O quiabo está todo aqui. Agora eu vou botar um pouquinho de água, tá? Para cozinhar, terminar de cozinhar o frango e cozinhar esse quiabo aqui, tá bom? Então, vai ficar aqui cozinhando, bem cozidinho, tá bom? Quando estiver prontinho, aí eu volto com vocês. Agora eu vou fazer o meu arroz, quando estiver tudo prontinho, eu volto, tá bom? Até daí a pouco. Pessoal, ó, ficou prontinho, tá? Está desmanchando, tá bom? O frango está aqui desmanchando, ó, tá? Então, está prontinho aqui. Na hora que o arroz estiver aqui, porque o arroz está aqui, ó, cozinhando, na hora que o arroz estiver prontinho, eu vou arrumar o prato, eu volto mostrando para vocês, tá bom? Estou rindo que eu falei errado, né, gente? Como sempre, né? Então, está bom, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Bom, pessoal, aqui está o prato arrumado, o arroz, o frango, o quiabo, tá? Então, espero que vocês gostem. Essa é a receitinha de hoje. Não esqueçam de me fazer uma visitinha no meu segundo canal, tá? Espero vocês lá. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá bom? Então, fiquem todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele há de querer. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixe um comentário aí pra mim, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra todos. Tchau!